Música 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 Amém. 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 a potência in that time must be perfect so that it can have total dominion over those that were given it is a drag a crânia a dead a dead man of operation now say and in a anastasis no edgy a man just a man it up not all that an opportunity that's the war sir a dream one a many pattern sanya excellent it can't put the person O que é isso? in Britain and as it is or it was in you so that Lord the outcome will be godly the essence of preaching is transformation and the end of preaching is godliness so tonight Lord ma wasam embera sedia wogwade o sedia emma yet ridisuno to any level so that Lord the outcome will be transformation and the end will be godliness so you have commanded us to become wasemba edi onyami yon eneba because the one yang go passing is that the end godliness anajui na ye nika enya nditiya na ye nye god sayya uba enya yara baba yara wa si anabiy sa oma ya kunya ye wo jesu krisu bimu amen amen yeah jesus that's the light of the world jesus 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 ye wo jesu life mwenus c absorption mwenus cfinish jesus hain jesus sa anabiyak akabiyak Na. Then, 2 states. The state Jesus was in wives on earth. And the state he is now. He is now is God. And wives on earth are sons. And Jesus is the light of this word. Sometimes there is a difference between the world and the land. The land comprises the sun, the moon, everything. As I see, the moon is not universal. But if we are house we are dressed, that regulations as I see see. Isso é a palavra. Eu quero dizer que Jesus é a luz da essa palavra. Não é só o plenar, mas não é só o plenar. Não é só o plenar. Ele diz que Jesus é a luz da palavra de Deus. Mas o que eu quero perguntar você. after creating your world who is your light who is your light world 1 John 3 1 John 3 verse 1 coming behold, what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God therefore the world know us not because it means beloved now I read the sons of God and it does not appear what we shall be but we know that when He shall appear we shall be like Him for we shall see Him as He is ok, what is important to me that first the world therefore the world know us not and it is a reality and it is a system that is different from that one of God so we are not going to be able to do it now before light there was a fire before light there is fire so the brightness of fire is like this now so the Father is your spirit it is your spirit O que você faz, o que você vê, é deprecendo sua light e sua spirit. Vamos ler 1. Verso 14. Verso 14. 1 Timothy 3, verso 14. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou may know how thou ought to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. The pillar and ground of the truth. Ocanyang. Okay, James. Can't you follow me. Okay. 1 Timothy 3, verso 14. These things write I unto thee. Although I hope to come to you before long, I am writing these instructions to you so that, if I am detained, you may know how people ought to conduct themselves in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and stay, and support of the truth. And great and important and weighty, we confess, is the hidden truth, the mystic secret of godliness. He, God, was made visible in human flesh. But, if Jesus says that you must be born again, but, you know, you know, So, who, who's culture? And, uh, or subscribe, or, now, because I'm practicing, my culture, and I'm going to be able to live in my name. Even Nicodemus. So, the question is, essa fia. Estou me invadindo. Esse fia é um jeito que ela está remarcando. Eu estou dizendo que ele estáiegando, ele está me manifestando na igreja. Eu entido aqui. Segundo esse fia é de mim 오케이 de mim, ele está confederado por mim continua. Então, o pessoal você está fazendo. ... ... a luz da igreja não sendo frio, não sendo marido, mas a luz da igreja, não é a luz da igreja, mas a luz da igreja, é o que Deus se manifestará, o que Deus se manifestou, Ele era o inspire, o que Deus se manifestou, ama isso é a luz. sim agradeço dos sistemas que são os libres da igreja, sim que Deus nos m reklamam e duram na vida peace 1 John 1.5 E disse, francamente, aquilo que você diz, é a supostê a ser a luz da Igreja. Eles disseram que não fosse como os instrumentos é como os instrumentos, e dizem que os instrumentos são 1, que os instrumentos são 3. Os instrumentos não são como nada, e não posso ser como os instrumentos são para o lugar com os instrumentos, e eles não são como os instrumentos. o que se você diz, o que você diz, o que você diz, deve chegar de Deus da light. Ele, Deus, é a light, e em Ele não há luz de tudo. Você sabe, 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 Agora você pode entender o que você possa dizer? Você poderia entender a língua dos filhos. Você poderia saber onde você poderia fazer ? Não, nem eu. Porque você poderia saber como a língua. Porque você pode entender e se vocês podem entender. Eu digo, eu sou o Jesus. É o que eles façam. Eu digo, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu digo, eu vou escolher essas coisas. E eu digo, eu sou o Jesus. Eu, eu sou o Senhor. Eu te amo todos os quais. Eu te amo. É claro? Tenhau 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 Onde o foco O que você não pode ser É� Supósito de ser a sua luz Tenhau Esta é a paz Desejá-la É Se nessun sete Onde está a Fuebra Onde o futebol clas Ou não Onde está A placa Deduca o seu dest River Isso é a luz Para ganhar a mensagem Deus, porque a vida por nós dizemos que Jesus SW 되는 condições de sangue, mas as mamães prestam a nós e também dizemos, eles dizemos que não há me enfrentará sua explosão. Eles dizem que eu vou ficar com o cara e não o maldito nicht. I amteriores e não aCanada. Então, Jesus pute a deslizar a hora de fazer, Deus abençoe o você pode dar certo graças ao vosene Que você você permEncione! Mas você está suggesting isso O que elas estão falando, o que elas estão dizendo? Todos eles já estão dizendo que eles estão dirigindo o trousse through. Eles são dirigidos para eles. Mas o que elas estão dizendo, o que elas estão? O que Deus está naquela parte? Não é o que Deus lhe diz. Ele diz. Eu vou dizer, eu quero dizer, porque o que as pessoas não entendem o que é como ser. Eles não estão entendendo, não é o que é. E o queza. Nós estamos sofrendo. Como você provar? Eu não sei. Essesse o que vocês se escurrei? Eu não sei. Então, esse dia quando o filho sonho Elas estavam dentes. Você não parece mesmo? O que você acha? O que você está dizendo? Isso é isso que Jesus está comendo. Não que não você. Essa é isso. Não. Eu não vi a minha família. Não vi a minha família. Eu vi. Eu vi. Eu vi. 9.5. João. 9.5. João. 9.5. João 9.5. João 9.5. João 9.5. As longas eu estou no mundo. Eu estou a luz do mundo. Eu estou a luz do mundo. Eu estou a luz do mundo. as longas eu estou no mundo. Eu estou a luz do mundo. Eu estou a luz do mundo. E antes que Jesus chegou. Camão. Ele estava questionado. Eles queria saber quem ele era. As pessoas foram Jesus. As ils falam Jesus. As a lágrimas ele. Nós não falamos todos ... Não é assim mesmo. Agora eles falam Jesus fila isso. Não era assim mesmo ... Mas isso aí disse Jesus existia no peito. pronuncia eu sou completamente nossa vida é o amor essa é a sua luz e isso é a luz você tem o qual foi você tem o Deus eu quero dizer eu quero dizer Eu adoro isso. Como você aplica isso em sua vida para ser um homem? Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu vou praticar. Eu adoro você. Eu adoro você. Você adoro você. Você adoro você. Você adoro você. é minha esposa, eu não vou se fazer isso. Que há o caminho que eu possa fazer, porque você precisa fazer isso, e a gente já faz isso, e faz isso. Você não sabe? Hum? Mas, o que você acha, você pode fazer isso? Você quer dizer que você precisa de uma esposa, porque é uma esposa, mas você não vai fazer isso. Não, 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 não. Ele responde että hakomaan aina, menemmään olola. O willingness tuttu, menemmään olola. Nath naivo, eivät vien muista. Ei друга aina, j countriesan olo muista, eivät vien muista eivät viena, eivät viena, nimet ne olo aina. e que nos confiam o que nos abandos, e que nos confiam o que nos abandos, e que nos abandos são os faridos, e que nos abandos são os direitos. As longas eu sou o Word, eu sou o light do Word. E agora, se você descobre que o que o que nos abandos são os cristianos, os escolas são os escolas, que não são os escolas. Eu tinha o escolas em escolas, nunca o que tinha escolas. No convércio ao Senhor. Deus nos convércia a ministrar esse que você já está comprando. Por isso não é assim, alguma discussão sobre eles, você não quer exemplo, nada sabe sobre qual conhecimento a Deus. Se você quiser viver você e dizer que eles processam, você deve fazer isso para os russo para a gente, eu vou escrever isso para os islenses e dizer que eles estão no mundo. Eu vou fazer isso. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. o que é isso? É que você come from the light. Porque o mundo tem que ser light. O que você tem? Revelation 21, versículo 23. Revelation 21, 22. And I saw no temple therein, but the Lord God Almighty and the Lamb at the temple of it. And the city have no need of the sun. Neither of the moon to shine in it. You know? I saw no. And I saw no. And I saw no. The chrome will be used to the moon. As you know, I saw the chrome one, didn't you? Two mystery of the moon. The chrome will be used to the moon. The moon won't go. There's no life. Life, no, the physical life is what we need. Eles falam que não o conhecemos. Eles falam que não, não tem a gente nós. Porque eles falam que nós não chegamos juntos. Eles falam que ele não saiba. As pessoas não voserem direitores níveis, mas os eles não lheu! Os jovens da vida devem saber o que você vê. Eles falam que a essa função não é a controle e amortismo e a treinta a lei de Deus. O que é isso? Não, não é? Então, qual é o que você consiga? Não. Não tem problema. O que você não quer dizer? Porque nós somos led by a daylight. Nós somos nós, nós somos nós, Nós somos nós. Nós somos nós. Mas há diferença entre a pobreza e a pobreza. O que eu tenho Venturi? Porque que nós somos nós, nós somos nós é do que faz parte a incompetência, nós é chính o problema. Nós estamos escolestrar. Nós somos nós as que rasos. Ela seaby Não vai causar. Essa é a ver. Ela nunca vai chegar a渡tim. Ela não quer dizer. vivas eicamente dizer um por querida, Os ve�iros de Deus Eu talvez adorei Serios Eu talvez seرك Desejo assim Eu m 있는 O посpite Que ela se Miller É que eu não me continue Eu m native Você pode irktor Quem deve está Bem E eu não me Você sabe Eu leía Eu funeral Ela é Ela é Eu Ela é Isso é pobreza, isso é o caso. Quando eu disse que eu prestei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Isso não é pobreza, isso é o que eu estou. Eu estou naturalmente. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não sei. O que é a luz de Deus? O que é a luz de Deus? O que é a luz de Deus? O que é a luz? 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 o mundo lhe vai e o dinheiro com meu conhecimento. O meu conhecimento é minha luz. Está tudo e o montão. Eu tenho uma resposta. Mora tira essa, meu conhecimento porque você tem uma luz. Eu vou fazer uma luz no meu campo. Você sabe que você está dizendo que você está com um outro. Você sabe que você está falando de mim, Quando você está falando que você está fazendo Eu orante. O que é isso? O que é isso? E então, a man's age é a mente. Não, não, o mindset que você quer dizer, o que é a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Teresas batem-se 25 anos, eu tenho feito 82 anos, eu tenho visto que você não tem que ser Cristo, eu não tenho que ser Cristo, eu já te entusquei. Tem sido Frank. Está melhor. Eu vou dizer que todos eles fazem isso. Eles dizem que vocês têm acesso para mim. Eles dizem que vocês têm acesso para mim, que eu te amo! Eu te amo. Eu niente, eu te amo! Como você diz? Você diz que eu te amo! O que você quer dizer? Eu sou um condô. Você não está aqui? Você não está aqui? Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Você não está aqui. Eu estou aqui. Minha carta diz, se você não está aqui, se você não está aqui, você não está aqui. Você não faz isso. Ele diz, não está aqui em casa. Daniel diz, não está aqui Jesus do universo. Então, 그게 conceitos de Cristo See! Jesus! Eu só não'matione! Nós não estou aqui em casa. Eu não estou aqui em casa em casa. Você não está aqui em casa em casa em casa. Só para você, você vai sentir aqui. A fortaleza está enviando Deus. A fortaleza está enviando isso. A fortaleza está enviando. A fortaleza está enviando Deus. Para que Jesus fiei, ele está enviando Jesus. A sua vida se enviando a sua vida. A sua vida não vem à sua vida. É tudo isso? Você precisa de você? 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 Isso diz o Senhor. Isso é o Senhor. Isso não é escrito assim. Não é escrito. É nunca escrito. Você diz, não é bom o homem. Ele não está falando sobre você. Ele é um homem definitivo. Ele diz, 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 Você pode gastar seu dinheiro, é isso de acordo com Cristo? Porque, por exemplo, você diz que a sumo phobia é ira. Se você não conseguir isso, eu não vou falar. Se você não conseguir isso, a próxima pessoa vai tomar isso. Se você não conseguir isso, você não conseguir isso. Você terá 10,000, 100,000,000. Se você não conseguir isso, você não conseguir isso. Você não conseguirá nada? Não? Não. Você tem uma coisa mais difícil. Você diz que você não conseguirá nada? Você tem que pagar. A pessoa não conseguirá nada com a morte, uma. 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 A gente tem 10,000, 20,000, 20 milio, 40 milio. Eu digo, o que é isso aí? Não há nada. 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 Já não há nada. Eu não tenho nada. 18, 20, 12, 24, um, 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 um um um, 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 quando você fosse film de um dia se você fosse filmada e se fosse filmada na função da Fulhu no serviço noswatmos e as experts a pergunta era que ele teve que alcança mas ele teve um e eu disse que ele estava Eu estou falando agora, e não vou pôr você, você também. Você não sabe o que eu estou falando agora? Sim, sim. Eu estou falando agora. Você não sabe o que você está aqui. Você está dizendo que você está indo para o que você está aqui, Christ. O que você está fazendo fora de Cristo, você está trabalhando em darkness. Eu estou falando agora, trabalhando em Deus. Work in the miracle Work in the power Which power? You know who you are You are dressing me You know who you are You are dressing me You are dressing me You are dressing me You are dressing as the bride Because you are dressing me The day, the time The hour Jesus will come Nobody knows So you must always prepare yourself As if you are living That is Christ Do you have this light? 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 Tight Tin And when you're living Isn't it light? The light If you see What do you live in the earth? Isso diz o Senhor. Onde você? Onde você? Diga-me, o Cristo do Senhor. O Senhor, a Deus. O Senhor, o Senhor, a Deus. Isso aconteceu. O Senhor, o Senhor, eu me engano. Eu estou trabalhando no escuro. Eu estou trabalhando no miraculo. Ei, eu não tenho problema. O que é isso? O que é isso? É muito importante. O que é isso? É reflete. É ficar na crise. E a crise, é a tibia. É isso. É a natureza. É a natureza. É a natureza. o que você ia fazer isso? É isso que sabe? O que você quer dizer? Ele vai ficar em um lugar. Ele vai ficar em um lugar. Ele vai ficar em um lugar... Pai. Quando você文 deve ficar em um lugar... Você está dizendo que você está com um lugar. Ele vai ficar em um lugar. Você está ouvindo. Então se você for ouviu aí. E assim vai? E assim vai. Porque você for ouviu aí. Você pode me dizer aquilo ali? Como você pode dizer nguisesa dekê com desenho flutuoso? É que tem um medo aqui, mas esse espírito élo. Porque é isso significa qual o preço que está a finally abandonado? Também é que você quer dizer a brigeza? E assim está tudo em casa sua colheria? E você acha que aquele crumpamento fê querendo, Você não acredita que o homem é assim. Você já está dizendo que ele não é assim, mas não é assim, não é assim, não é assim. Você não sabe se o homem, é assim, o homem, o homem, mas não é assim. Você sabe que o homem é assim, mas eu não tenho. Você diz que o homem é bom para comida. Presenta ao seu olhar. E o mesmo que o homem é assim, você não precisa de poder. Você não precisa de poder. o irmão o irmão o irmão que ele não vai ter? tem que falar com senhor seu irmão a gente não agradece mas mudou as угanguas como ele cont teve a melhor a mais muda isso, é que vem ele ele é aqui sim eu него na tímida como você vai nãoיב senhor porque o irmão as iguan nos ligados o Senhor Jesus Ele não quer. se ele não quer que a mãe se torne como se torne Chia na forma você tem também se você torne o Chia na forma eu não sei por aqui sistema dura eu não sei se você torne o que você faz o que você torne a família você é ele Quando você vê a Ghana Você vê a God E because we have left that light Because in California These are God of arms They use blue background Representing the mind of God And they manage Ghana Resources As socha As socha As socha When someone knows A photo That's how you can call And from a plethora We decided to you This is a crab Because it is so good A crab that had a golden room It's so good O que é isso? Seus anos, cinco anos atrás, Você está aqui a principalmente a Ghana. Mas no tempo... O bom e Sir Morgan, eu estava falando em Ghana. Estou falando... O que Deus iniciou o que Deus te ofereceu a Ghana. Era a coisa que você disse a Ghana. Você não seriaia que eu não era. Eu sei que é a ghana, eu não era. Ele disse que é a ghana mãe. E é a minha mente. Ele disse que ele era tão seום. Ele disse que ele era muito forte. os erros serem como um os erros os erros os erros os erros os erros e o que? Ele sentiu tá Jesus Eu fico o meu amor ando amor para mim Deus está me assustando É porque eu venho a gente Por que você achava O povo É que você achava que isso Não teve tempo E a partir Ness disconnected Eu acho que não há renda Então eu tenho de mim Quando eu ouviar Eu não entendi Isso é preciso Ele não está passando. Nós não nos damos tanto. Ele sempre o nosso povo. Ele talvez não tenha sinto em ti. Porque quando o cabeça do Cristo está em ti, você vai desco-texado. Quando dizer que há ahumão e honra a pessoas, ele já esteve. Mas ele é bem. Ele é um tempo todo em você. ou seja, full of light kind, ou seja, kind kind yeah this is 1 verse, 1 coming in the beginning God created in the earth and the earth was without form and void and darkness was upon the face and darkness was upon the face Não é sobre a boca e sobe, não é sobre a chia e no par a desai, So, what was that darkness? What was that darkness? Tienehu, Anytime biana, The mind, Christ, is not there. That place is full of darkness. So, when God has not Released that mind, The whole world was in darkness. So, I can tell you here, That if you were to eat, Now you say, Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu a coisa mais não sou eu. Porque não é o que vocês acham? Porque eu não me ajudava. E a gente não me ajudava, então eu poderia. Vocês não me ajudava? Não tanta coisa. Não. Não estava ajudava. Não foi ajudava de. A pateira, a pedida. Não foi ajudava. Porque ajudava o trabalho assim. Não passou o видите, ajudava. Upload. Sim. Entendeu o meu velho? E o Espírito de Deus mudou na face da água, e Deus disse, 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 E Deus disse,